Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei que vai dar merda, mas faço mesmo assim Eu sei como começa, mas ninguém sabe o fim Minha dignidade, onde foi que eu deixei? Quando acordar eu vou me arrepender Na arte de fazer cagada a vida ensina Bebida e celular, maluco não combina Na arte de fazer cagada eu aprendi Não dá pra colocar só a cabecinha Eu sei que vai dar merda, mas faço mesmo assim Eu sei como começa, mas ninguém sabe o fim Minha dignidade, onde foi que eu deixei? Quando acordar eu vou me arrepender, eu sei Nunca mais na vida eu bebo Chega de viver no limbo Dessa vez me endirei Tu tá, Claudinha? Todo mundo se engana Chega no fim de semana Com a cabeça cheia de cana Lá vou ler outra vez Eu sei que vai dar merda, mas faço mesmo assim Eu sei como começa, mas ninguém sabe o fim Minha dignidade, onde foi que eu deixei? Quando acordar eu vou me arrepender Eu sei fazer cagada, eu sei que eu vou fazer Na arte de fazer cagada a vida ensina Bebida e celular, o maluco não combina Na arte de fazer cagada eu aprendi Não dá pra colocar só a cabecinha Eu sei que vai dar merda, mas faço mesmo assim Eu sei como começa, mas ninguém sabe o fim Minha dignidade, onde foi que eu deixei? Quando acordar eu vou me arrepender, eu sei Eu sei que vai dar merda, mas faço mesmo assim Eu sei como começa, mas ninguém sabe o fim Minha dignidade, onde foi que eu deixei? Quando acordar eu vou me arrepender, eu sei E aí E aí E aí Obrigado.